Consegue responder isso aqui, você talvez saiba responder isso muito melhor do que eu. Sim, talvez não, com certeza, né? Olha aí. Manu, Pruna, você como mulher, porque acha que na área de TI só 20% são compostos por mulheres? 20% das vagas, né? Deve ser... Manu, eu acho que, assim, a primeira parte de nós mesmos, de nós mulheres querem ser inserida nesse mercado. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu era minoria, inclusive no último time eram oito homens e só eu de mulher. Então, eu sempre tive que conviver com isso, mas eu também percebo que as mulheres não se dão a chance de entrar no mercado. Isso tem mudado, né? Na verdade, tem bastante mulher já abrindo a mente. E a outra coisa que eu acho que também que interfere um pouco são as nossas limitações. Porque, querendo ou não, eu sou mãe, não falei isso pra vocês no início, mas eu sou mãe, sou esposa, e ainda tenho que lidar com estudar programação. Então, a gente tem essas limitações. Então, acho que, assim, tem a parte do preconceito, acho que existe ainda, mas acho que depende da gente também, querer entrar. Eu vejo que, assim, eu tenho encontrado forças pra dribar esses desafios que tem na carreira dentro de TI. Eu vejo que, assim, eu tenho encontrado forças pra dribar esses desafios que tem na carreira dentro de TI. Eu vejo que, assim, eu tenho encontrado forças pra dribar esses desafios que tem na carreira dentro de TI. Eu vejo que, assim, eu tenho encontrado forças pra dribar esses desafios que tem na carreira dentro de TI.